Segura! Você passou, eu embarquei nas asas do seu avião Peguei carona dentro do seu coração Como eu queria ficar perto de você E viajar, o mundo inteiro onde você me levar Vai na lua, eu não saio do lugar Basta lembrar o beijo que você me quer Vai, vou te fazer mexer, curtir, enlouquecer Vou-te desafiar, por isso vem E liga a aplicação ao som desta canção Que já ficou viral Ele é rainha TikTok, ele é branco TikTok Tá na moda toda onda sem parar Ele é rainha TikTok, ele é branco TikTok Tá no grupo todo mundo sem parar Joga o abraço em cima, cachita de alegria Agora tô em modo gravação Joga o abraço em cima, que soube contagia E deixo na batida até ao chão Joga o abraço em cima, cachita de alegria Na toda onda Joga o abraço em cima, cachita de alegria Música Música Obrigado.